Tenho que... Ok. Não vamos dar bully. Não vamos dar bully porque eles são menores de idade e eu não estou para isso. Mas está muito fixe mano. Está bacano, bro. Está... Oh! Five Threals, huh? Ahem. Ah! Estou na amadora! Está muito bacano, mano. Por acaso... Sim senhor. Já não vi uma cena assim há algum tempo. Está... Oh! Sim senhor. Sim senhor.